Metro Bullion, want some more new There's only one thing to do Three words for you Ela poupou, pra mim eu te contei Pra ela, poupou, pra mim eu te contei Pra ela, mó veneno passei Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vai o preço Pra ver eu não sei o que eu tinha A lua até deixou o mar Pra não ficar de vela Os quatro pensos E desde o tempo de criança Não era nada Na infância Tenho certeza que eu não quero Esperança Da meia meia Alcançar Se você não tem rima A minha canção Você inspira os meus sonhos E eu venço a solidão Toda vez que eu ouço a sua voz Sinto gosto do seu beijo Quero ter seu mundo meia Tell me pretty lies Look me in the face Tell me that you love me Even if it's fake Cause I don't fucking care At all And you've been out all night I don't know where you've been You're slurring all your words Chamou, chamou, chamou eu Hehehe Não via, não via Se é tudo de bom Oh, 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 oh Tua boquinha, tua boquinha Me marco com o barco It's just me, myself, and I Solo right until I die Cause I got me for life Got me for life Woo, I don't need a handhold Even when the night is cold I got that fire in my soul And just... I wake up and then I'm grown Just hear me Watch, 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 watch Let me hear me Watch, 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 watch Olha aí O mundo girando e a gente se esbarrando outra vez Olha aí O meu coração indo contra a razão, sentimento É um sentido seis, é, cair Quando te vi e a paixão vem à tona Fui a nocaut e beijei a lona I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnet do Although my heart is falling too I'm in love with your body Last night you were in my room And now my bedsheets smell like you Every day discovering something brand new I'm in love with the shape of you Woo Woo O que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em medo de um mês O que te amo eu não sei Oh boy, let's not talk too much Grab on my waist and put that body on me I'm coming now, follow my lead I'm coming now, follow my lead Mmm I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnet do Woo 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 Woo